São inúmeras as atribuições que criamos para manter o mundo em perfeito funcionamento. Cada profissão tem as suas peculiaridades, mas o que importa é que cada um faça a sua parte, com trabalho, coragem e determinação, para construir um mundo melhor. Mais que um trabalhador, um pacificador social. Legenda Adriana Zanotto